E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês e neste vídeo galera, o vídeo mais importante do canal, porque o vídeo mais importante, eu coloquei dessa forma para vocês acessarem o vídeo e para quem curte o meu trabalho também saber o que está acontecendo. Todo mundo sabe que o YouTube é cheio de bug, né? Cheio de coisa, cheio de problema. Algumas coisas são boas e muitas coisas são ruins que acontecem, né? Não tem um bug bom pra gente, de repente não aparece lá um milhão de inscritos pra mim, né? Fazer o quê? Mas de pouco em pouquinho a gente chega lá, trabalhando bastante, com certeza a gente chega lá e conquista nossos objetivos. Qual é a ideia desse vídeo galera? É o seguinte, muita gente tem me falado, pô Head, você posta vídeo, não aparece na minha inbox, eu não vejo vídeo novo seu, quando eu acesso lá minha página do YouTube não aparece vídeo seu. Então, o YouTube às vezes tem esse problema com alguns canais e eu estou fazendo esse vídeo para minimizar esse problema. Se você curte o meu trabalho e quer assistir os meus vídeos, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que vai ajudar você. E também vai me ajudar, porque vocês vão ver os vídeos e vai ver o conteúdo e vai comentar e a gente vai participar e interagir muito mais. Se você já é inscrito no canal, você vai aqui, ó, do lado aonde a gente cancela a inscrição ou se inscreve, né? Tem uma chavezinha, né? Uma engrenagem, na verdade, do lado da quantidade de inscritos. Aí você clica aqui, ó, tem a opção enviar atualizações e mostrar apenas os envios no feed. Então, você salva aqui, ó, ele envia para o seu e-mail os vídeos novos, cada vez que eu lanço um vídeo ele envia para o seu e-mail e também quando você acessa o YouTube, fica lá o meu vídeo mostrando para vocês que eu acabei de enviar. Beleza? Espero que tenha ajudado. Se você está tendo mais dificuldade em ver os vídeos, acesse o canal diariamente, acesse o Twitter, que eu também sempre estou divulgando. Meu Twitter oficial é twitter.com.br, RedshotRJ, está na descrição dos vídeos também. A fanpage, facebook.com.br, RedshotRJ, oficial, tem muitos fakes aí, mas é oficial, está na descrição dos vídeos. Galera, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo apoio até hoje, muito obrigado pelo apoio futuro. Não esqueça de ficar ligado no canal porque vai ter muita novidade e em breve console no canal, nosso canal vai expandir muito mais, muito mais conteúdo, muito mais qualidade. Se liga que vem coisa muito boa aí para vocês, hein? Se você conhece alguém que curte o meu trabalho e que gosta do canal, passa para eles também. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui! Clique e confira os três super vídeos em destaque no canal. E se você não é inscrito, clique no botão inscreva-se e fique por dentro dos próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí